Olha pessoal, na edição de ontem do Balanço Geral Manhã, nós mostramos aqui ao vivo com a repórter Jéssica Cruz a situação da rua Alcino Barros, no bairro 18 do Forte, na zona norte de Aracaju. Havia uma cratera no meio da via e o resultado de um reparo foi feito pela Dezo. Ficou faltando arrumar o calçamento. Ontem mesmo a Dezo garantiu que o problema seria solucionado. A promessa, enfim, foi cumprida, graças a Deus. A assessoria da companhia, palmas, aê, obrigado, nos enviou essas fotos para mostrar que o problema foi solucionado, que o asfalto foi reparado e acabou a buraqueira. Agora ficou melhor para a comunidade que precisa transitar, para os motoristas também que dirigem por esta região da capital sergipana.